Eu sou com dinheiro na mão é Vendaval, é homenagem a você essa música, daqueles investindo aí, né? Por conta do Vendaval que se faz com dinheiro quando está na mão, não é isso? É verdade. Para você, você vem aqui para segurar isso. É, eu estou vendendo aqui, do pó da peça sonhador, mas se tiver com a gente aqui não vale mais não. Aí a gente vai perguntar para quem está lá em casa, né, você aí passou a viver no vermelho, né? A sua vida, quantas vezes você passou a viver? Algumas vezes eu passei pelo vermelho porque eu ganhava pouco, mas não sabia muito bem organizar. Então quando eu comecei a entender a consciência financeira, entender o consumo, eu consegui até com o dinheiro. O que eu ganhava paga a fatura da minha irmã. Você conseguiu ter essa consciência lá? Eu consegui ter. Que idade você acha que você começou a ajudar a sua família? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, com o menor aprendiz. Então eu já ganhei 200 reais e eu comecei a entender o que eu fazia com o dinheiro. Você não ganhou tudo uma vez? Não, mas assim inicialmente eu ficava muito perdido, né? Que para mim 200 reais era muito dinheiro, que eu comecei a gastar. Quando eu fui lá para os 20, 20 e poucos anos, que eu já estava estudando e estava entendendo as minhas obrigações, a mania também se separou, precisou muito mais de mim, minhas irmãs ficaram desempregadas. Aí a gente teve que aprender porque senão era só o vermelho. Ao começar a me controlar, eu ia entender que eram pequenos detalhes que faziam a diferença no final. Aí eu consegui pagar a fatura da minha irmã, consegui ajudar a minha mãe com mais contas. Aí a gente começou a se estabelecer. Inclusive eu consegui aplicar para os programas, porque fazer uma aplicação para o doutorado é muito custoso. O que é aplicar para as pessoas assim? Não é aplicar dinheiro. Não, não. Porque assim, por exemplo, eu quero estudar na universidade nos Estados Unidos. Então não é só pegar e chegar assim, ei, aceita eu, né? Tem que mandar documento, tem que fazer provas. E as provas elas são muito caras, são em dólar. Então assim, eram mais de cada prova que você fazia. Mais mil reais. Você pagava para que pudesse chegar lá e eles quisessem a sua prova e visse que você estava apto, né? Estava em condições de poder frequentar a faculdade que você estava se candidatando. para saber se era vigoroso, para me regocijar naquela universidade. Então era cada prova, era mil reais e não tinha como parcelar. Então eu comecei a entender que eu precisava fazer um planejamento do ano para guardar o dinheirinho para no final eu poder pagar, porque não tinha como parcelar. Então eram muitas provas e cada universidade tinha uma taxa de inscrição. E quantos universidades você assistiu? 10. A que eu estou, a taxa de inscrição eram 140 dólares. Coloca 5 e tantos, olha lá. Mas aquele impostozinho do... Tem que falar de imposto, então o imposto só me faz conta do Senhor. Porque eu paguei, Ana. Aí eu falei, beijo, eu já paguei. Daqui a pouco apareceu um valor além do que me faz conta do imposto. Eu fiquei todo tremendo, sabe? Então assim, eu paguei para cada universidade, era uma taxa de inscrição. Então graças ao Senhor, realmente, nessa última vez, eu não estava tão preparado, porque apareceram custos extras. Eu tive que ir para forçar a lei, fazer a prova, uma agonia. Aí eu falei, Senhor, segura na tua mão, fiz o empréstimo. Mas você tinha guardado. Eu tinha. Mas eu tinha formato para aplicar para me inscrever em 5. Aí eu não vou me seguir nessa vez, eu segurei na mão do Senhor e coloquei para 10. E o Senhor me ajudou, me abençoou. Mas é importante a gente se planejar todos os dias, semanalmente, mensalmente, anualmente, para sempre saber qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar. Porque aí você consegue fazer o quê? Guardar o seu dinheiro e o seu planejamento para manter o seu fogo como precisar. Bom, então olha, para quem está com a gente, acho que todo mundo já passou por essa... Não é porque você vê alguma pessoa bem de vida hoje, que todo mundo tem o seu começo, né? E tem que ir, ó... Para comer o pão do dia, às vezes é difícil para todo mundo, né? Então o Gil sabe bem o que é isso. Eu sei também. O Gil vai dar dicas preciosas agora para quem está com conta atrasada. Ou seja, inadimplente, né? Então, se você tivesse dado esse problema, envia sua pergunta para a gente, pode ser feita pelo site, tá? É www.gshow.com.br mais você. Ou nas redes sociais. Nesse caso, basta você usar lá, hashtag mais você, a gente recebe a sua pergunta aqui. Mas existe uma diferença entre endividado e inadimplente. São coisas diferentes, né, Gil? Tem gente que está endividado, tem gente que está inadimplente. Às vezes a gente não sabe a diferença disso. Acho que endividado é quando você tem muitas contas a pagar, sabe? Tem algumas obrigações. Mas no inadimplente é quando você não cumpre com aquelas obrigações. Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito e eu preciso pagar esse cartão. Chega um mês e eu não tenho aquele valor para pagar o cartão. Então passa, vira um mês e eu não consegui arcar com aquela obrigação. Aí você fica inadimplente. Aí você não paga. Aí eu não pago, eu me tomo inadimplente. Você fica inadimplente, quer dizer, você não cumpriu com uma obrigação com data e tudo. Exatamente. E valor para pagar naquela data. Exatamente. Então precisa saber se você está endividado ou se você está inadimplente. Eu acho que endividado a gente ainda tem como consertar, né? Mais cedo. É prestar atenção enquanto está só endividado. Porque aí você tem um monte de dívida e o seu dinheiro está encurtando, né? O Gil, inclusive, vai conversar aqui em São Paulo com uma família, a família Silva, que está no atoleiro. Casal, os quatro filhos. Precisa mudar o gênero e o comportamento financeiro. Eu tenho certeza que muitas famílias vão se identificar. O Gil recebeu, inclusive, a família Silva, que eu quero agradecer, aqui nas instalações da Google. Quer ver? Muito bem. Gente de vocês, está para você a família Silva. Eles são tão lindos. Uuuu! Que legalzinho! Dani, diarista, mãe de quatro filhos e vigorosa. Edson, forteiro, vigoroso e empante de azul. Kaique, auxiliar fiscal, regozizado e agora também vigorado. Marina, estudante, regozizada e jogadora de futebol estará nas próximas Olimpíadas. Pedro, regozizado, o mais estiloso, estudante e também agora o mais charmoso. Papista agora. Estudante, balerina, charmosa, policial. Ô, minha Silva. Como foi que vocês se tornaram uma família indivisada? Quem é que gasta mais? Quem é que gasta menos? Eu quero que você me contem tudo. Eu quero que gasta menos. Eu quero que você fale. Mas tu falou que gasta menos. Mas eles fazem banho contigo. Tu chama de pirangueiro. Que é uma encarnação também. Amanhã me chamavam de pirangueiro. Que é igual mão de vaca. Zé, mas eu sou pirangueiro. Eu sou o que? Conservador do menino. Eu sou o porteiro. Trabalho todo dia. Às 2 às 10. A luta é grande, né? Meu tio me passa de 1.800 e 1.800 anos. Mas é bom que conhece todo mundo. Eu vou levar todo mundo. Sabe da papoca. E a senhora, dona, dona. Me diga aí. No momento eu estou de entregaço. Só eu sou do menino. Aí dá para tirar conta, senhor mesmo. Para ajudar. 4.500. Trabalhava nos 4. Hoje só trabalho é 2. Pronto. Eu e a Marina paramos. Então eu não aprendi e parou. Eu trabalhei 2 anos. Então a contato acabou. E Kaique... É isso. Eu sou a senhora fiscal. Estava capilhado no Flacadinho. É pra beber, talvez. 1900. Não vou fazer um instrumento ativo. Não, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu estudava. Daí, 6 semestres. Eu também não me roubou na faculdade. Por falta de dinheiro. Eu tive que dar uma trancada. Isa dói. Vocês estão estudando. Sim. Quando eu saio com o pai da mãe. Fica pedindo para comprar as coisas. É. Igual a minha sobrinha. Eu vou levar a varicadeira. Eu vou levar a varicadeira. Só que eu não queria comprar. Só que eu não pedi. É meu filho. Calma. É o nome do senhor. Eu quero que vocês me digam. Eu trago uma massinha hoje a hoje. Dá as dívidas de vocês. Isso aí. Isso aí. 5, 10 mil. Me diga. Talvez. Para resolver o mistério. Nós moramos. Ontem eu morava. Na casa da minha mãe. Na casa da minha mãe. Minha mãe faleceu. E entregou as dívidas da casa. Quando nós tomamos as dívidas. Estava de 70. Não é? Você tem que ir. Uh. Gente. Mas vamos lá. Vamos para a conta agora. A renda da família sim. Tá certo? Bora ver o curso da família. Gente. Olha isso aqui. Vocês estão. Minha. 111,9 mil. Triste. Por fim. Agora a gente vai tentar que vai sair daqui. Para que tenha. Um. Sinal feliz. É bem que eu vou ficar forte. Ok. Eu vou lhe dar. Esse problema também é um problema que eu já passei. Minha família também. Eu já sou. Aí que o povo se rouba os cartões de crédito. Nós já chegamos. Acho que mais de 5 minutos. 5 minutos. Agora que você está explorando. Estou explorando seu Deus. Tem que fazer uma olhada. E aí que não. Terceira daqui. É. Então. Quebrou. O micro1. Se queimou. Conta a energia. A gente vai por aí. Mais uma coisa. É bem frio. A gente vai por aí. Já está alta. Conta a energia. Já está alta. Isso aí está de primeira hora. A gente faz o que já está. A maioria que está mudando de energia aqui todo. Uma coisa quando eu entrar no banheiro é um mínimo de 30 minutos. Vai levar a caixa de som. Leva tudo. Parece que. Ah. É uma palavra. brinca com 30 minutos não deve dar eu chupi, vigola é 5 minutos 5 minutos a gente cola muito no poder se fosse um big broga não sabe nem nada ele entrou em dança mais são pequenas coisas que de pouquinho em pouquinho a galinha a gente passa a nossa média de tirar em 28 reais quem não precisa fazer alguma coisa assim a gente precisa fazer alguma coisa eu não posso aqui é uma parada do mundo do povo com uma fisura com essas coisas é um papo muito caro faz o que? eu vou ensinar fazer uma receita que eu to prometendo falso colher de paçoca é ganhar dinheiro gente se fizer reserva, tem erro eles gastam muito, eles gastam todo mundo louco de comer passar um filho de promoção normalmente ele tem promoção da terça a terça verde e cortar duro e relaxar todo mundo com um treinamento quando eu quero ir aqui é um ano por exemplo o que eu preciso trair para você evitar qual custa a passagem quando eu quiser ficar com tudo isso tem que virar um papelzinho na caneta é muito diferente de verdade muito obrigado muito obrigado pelo papo pela conversa um beijo um beijo carinhoso aí para a família silva vamos para o parques agora para a gente entender como é que ficou e como é que eles entenderam a explicação do Gil você viu aí que eles citaram a dívida que veio junto com a casa deixada pela mãe do Edson esse montante é por conta do IPTU atrasado que estava lá em 71 mil reais eles já negociaram estão pagando em parcelas de 440 reais por mês vê que dá para negociar as dívidas da gente e essa quantia já entrou no total das dívidas ali quando o Gil somou então recapitulando a renda da família silva gira em torno de 4.300 reais dependendo da quantidade de diárias que a Daniela que a mãe consegue fazer no mês já as dívidas somam um pouco mais do que eles ganham 5.400 reais aí o Gil fez as contas e viu que não bate qualquer um olhou e não bate então entre o que eles ganham tem obrigação de gastar no mês falta 1.111 reais isso só para impactar o que também não é ideal porque como é que faz você paga aquilo que você só trabalha para pagar aquilo que você ganha você tem eventuais você tem que viver também exatamente então a gente falou com eles que o primeiro ponto era planejamento e analisar não estava gastando um pouquinho mais um pouquinho a mais eu sei que a gente vai falar eu já me não acertar mas a gente fala nossa nem a hora de banho não dá energia entendeu é importante isso porque como é que faz a energia a gente tem dito aqui né coisas que estão um absurdo fora um pouco da expectativa né é o gás a energia que são coisas que você pode controlar o uso né o gás nem tanto que a gente tem que botar comida na mesa né mas o chuveiro elétrico não gasta muito depois também que isso ela consegue reduzir o consumo de água e de energia tá vindo mais de 400 reais de energia então só aí já vai já vai quase só pagar de 71 lá do mês é exatamente isso mas se você economiza aí no consumo da água e da energia já consegue pelo menos arcar um pouco então outras formas também é o cartão de crédito que a gente começa a usar mais do que um a tendência é estourar você usa um aqui usa outro a gente vai falar assim entendeu então toda a gente tem que analisar o cartão de crédito é assim é reparar usando aí pensa assim tem 200 aqui 300 aqui 500 aqui vai gastando todos quando vem a conta aí você empeita o parceiro ponto só que aí e os juros então e os juros e o pau dado o pagamento mínimo que até eu comecei com uma especialista que trouxe isso vai mostrar isso aqui né o juros levou o Carlos da família Silva para a orientadora financeira a Natalia Rodrigues ela é conhecida nas redes sociais por ajudar as pessoas a saírem do bebê tanto é que ela é chamada de Nath Finanças então presta atenção na conversa deles porque tem dica muito boa pode ajudar o seu bolso aí também entendeu rodou do que o mundo eu tô chamado em oh hoje tem o que caixa rádio econômica financeira mulher eu estou chamando assim porque a ultrinação alimentação é um sotabrática muito importante o que afeta assim mais de 60% do brasileiro é o pagamento Esse endividamento já vem crescendo de antes da pandemia, só que agora, que motivo o aumento desse endividamento é meio que a necessidade de pagar as contas e as despesas essenciais dessa área. Eu estou pedindo ajuda da Levealista e do Confei, com quatro filhos cheios de bíblia. É cartão de crédito e agora a gente está solto. Então, inicialmente, o pai que está com isso que o baga agora no cartão de crédito, muita gente passa a bateria, que é o valor mínimo. O pagamento mínimo da fatura, aquele bem pequenininho, ele é disponibilizado pelo banco ou instituição financeira da seguinte forma. Você paga uma porcentagem do valor total da fatura. Isso faz que você não seja considerado inadimplente. Mas aquele valor que tu deixou de pagar, o valor total, continue aberto, acrescido de juros e mais juros e você fica nesse ciclo vicioso. O que você fica? Ai, meu Deus, eu não paguei o valor total. E aí o banco vai pegando juros, juros, porque você tem que pagar o valor total da fatura, gente. É ideal você pagar o valor total da fatura. O cartão de crédito foi um momento crucial aí para muitas famílias para conseguir ir no mercado, para conseguir pagar as contas essenciais. O maior problema que a gente faz, além de pagar o parcelamento mínimo da fatura, é fazer vários parcelamentos ao mesmo tempo. E vai juntando essa fatura e no final fica um valor que você não consegue pagar. É ideal para você aí que está assistindo a gente utilizar o cartão de crédito, esperando terminar o parcelamento para começar o outro. Além disso, você pode diminuir o limite do seu cartão de crédito no próprio ativo da sua instituição financeira. Sabe, quando você olhar aquele limite que é o valor de alto, você pensa o quê? É o meu dinheiro, é meu, não é? Não é dinheiro que eu. Não é de ninguém. É do banco, gente. É do banco. Eu vejo muitas pessoas tendo vários, três, quatro, cinco cartões. Então não é necessário ter vários cartões. Se você tiver, no máximo, dois cartões. Por quê? Porque eu já sei que dessa vez que aí vão vir vários rolês propagarem aqueles cartões. E muitas vezes vão olhar e vão ver, caramba, eu tenho que escolher o tempo de pagar. Eu acho que o planejamento é muito importante, né? A família já está com dificuldade. Precisa e as contas? Precisa. A nova, tudo pior, fazer as contas. Você não vai cair na tentação de gastar mais. Você vai com some, piora a situação. E também você levar a sua Applebag para não precisar gastar dinheiro pagando a sua casa plástica, né, Gil? O ligamento não é só do pai e da mãe. O ligamento envolve toda a família. Tem sempre vocês dois, que são os pais, mas também tem parte dos filhos. Eles precisam entender e participar desse projeto. Está acontecendo e está afetando muito dos brasileiros. É a questão da luz, da economia doméstica, mais do que nunca é necessário a gente falar, Gil. De gastar um negócio assim absurdo. Finanças pessoais tem a ver também com finanças comportamentais. Inclusive, a filha deve recusar a dar um trabalho. Porque não é um trabalho que ela fica ainda mais do que nunca é necessário. A questão de tudo mesmo é mais que a uma dica também, inclusive, na geladeira, é para você instalar aparelhos, por exemplo, geladeira. Coisas que vão refrigerar a nossa casa longe da zona de calor, como porno, fogão. Porque essas coisas não podem ficar próximas porque consomem mais energia. Outra coisa para a geladeira é para você não guardar alimentos quentes. Espere esfriar um pouquinho. A lua interna faz com que acelere o funcionamento da geladeira e ela tem que se manter gelada. Quando vocês estiverem usando astrodomésticos, como micro-ondas, lavadoras de roupas, desliguem da tomada. Porque isso também serve para TV, cafeteira. Porque quando elas estão no modo stand-by, esses aparelhos também consomem energia. E pode chegar num total de 15% na sua conta de luz. É que nem a funcionada. A funcionada é 5 minutos, me ligou, já gerou, dormindo e acabou. Depois a dica, minha filha, que é 5 minutos e só me dou dica. Dei a um lugar ligado. Eu que agradeço pelo convite de verdade. Que legal, meu amor. Que papo bom. Obrigada pelas dicas, Nath. Ela bateu muito ponto das despesas essenciais. A turma que, inclusive, quer viajar, comprar sapato, bolsa, não dá para fazer isso. No lugar de antes, o dinheiro tem que ter um destino fixo ali todo mês com as contas da gás. Não é? É, porque a gente tem que saber exatamente o que eu quero fazer. E analisar isso e expliquei uns detalhes. Expliquei uns custos, como conta de energia, cartão, planejamento, indo ao mercado, saber o que eu vou comprar exatamente para as suas necessidades. Porque é muito custo, quer ver muito gasto que a gente tem, que a gente não percebe. Uma tomada que eu quero deixar ligado, me esquece. É verdade. Eu não sabia essa informação. Porque depende de quanto aparece o tempo, você vai ter 15% do total da conta, né? Se você gastar 100 reais, 15 reais são só daquele tempo que fica ligado, sem usar. Só aqueles LEDs ali. Por exemplo, a família Silva gasta 400 reais para arredondar em conta da energia. 15% a 60 reais, que eles vão economizar só por conta disso. Só se desligar o que não está usando. Não é muito, não é muito. Agora, se você de verdade é só ligar no ar para cima de 5 minutos e dormir, e depois no meio da noite, você está no meio da escola. O que dizia, como lá na casa de alguém, né? Lá em casa era no ventilador, só para tec, 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 tec. Depois de algum momento, desligar, deixar o papo refrigerado e é dormir. A gente tem que ter noção, né? Às vezes você está dormindo lá, está muito lindo e tudo mais. Não precisa essa noite inteira. Porque a noite fria, né? A noite normalmente tem que procurar o baixo, né? Então você liga um pouquinho, deixa o friozinho, a vida e ele vai dormir. Você consegue economizar e dormir com essa paga. Aí, dicas eu digo. Só para recapitular as formas de dívidas que as famílias contraem. A principal delas, que é na verdade a média, é do cartão de crédito. Porque 82,7% dos endividados tem contas a pagar nessa modalidade de cartão de crédito aí. É a maior alta, gente, desde 2010. 18% das famílias tem carnet de lojas para quitar. Quase 10% tem dívidas com crédito pessoal. Coisa para comprar para mim. E 9,7%, quase 10%, também tem financiamento de casa própria a cumprir. Quer dizer, é obrigatório. A Nath também comentou que as sacolas reutilizáveis são uma boa alternativa para economizar. Já que as sacolinhas plásticas do supermercado, além de serem cobradas, mas isso é importante não só para diminuir mais esse gasto, né? Pode dizer, pequeno, mas também para proteção da natureza. Já que essas sacolas, você diminuindo as sacolas de circulação, das outras coisas de plástico, né? Consequentemente, você vai ter menos descarte de lixo aí na sua casa, né? Você não vai botar mais lenha na fogueira desse planetinho nosso que já está se apogando em plástico aí. Agora, vamos ver as dúvidas que chegaram pela internet. Ó, Gil, a Patricinha, Neves, escreveu assim, Gil, o Brasil está lascado com os preços da gasolina, da cesta básica e ainda tem o gás de cozinha. Um bom economista que você é, boa dica que você dá para a gente que sobrevive somente de salário mínimo. Aí é duro, viu? É duro porque a gente começa a analisar e ver que existem muitos gastos, muitas dúvidas que você não tem como fugir de algumas que são essenciais. Tem coisa que aumenta no meio do caminho, né? Exatamente, você está se planejando e é que ele pega o aumento. E daí o que acontece? Eu sei que já é difícil, mas como a gente falou aqui, analisar essas coisas pequenas, sabe? Gastar com energia, com água, com cartão de crédito, com telefone também, Ana. Às vezes, você acaba pegando o pré-pago, o pós-pago, sabe? Então analisar... É melhor o pré-pago, né? Exato. É, você sabe quando você vai em casa. E você tem que ter controle também, ter a sua utilização daquele cartão, daqueles créditos, daquela internet que você utiliza. É para trabalho ou não é para trabalho? Quanto realmente eu preciso? Quais são as opções que eu tenho? De fato, escolher as que são melhores. E, por exemplo, escrever por assinatura. As pessoas gostam de ter, às vezes. Analisar, de fato, a melhor opção, de fato, o próprio... E ela serve para você naquela programação, né? Exatamente. Às vezes você se entusiasma, fica com três assinaturas, né? Que já é um luxo ter uma, né? Você, de repente, você não vai ver todas, não é? Escolhe uma e vai nela, né? E se fideliza nela, porque tem coisas boas em todas as operadoras. Mas, e eu digo assim, que além de tudo isso, a gente precisa sempre procurar uma renda extra. Para quem tem um paragonia de morna, é mínimo mesmo, sabe? É mínimo que, é patarado, é empalascado mesmo. Então, eu acho que não vai ter como você fugir disso se você não começar a buscar uma alternativa extra. Seja vendendo algum utensílio, vendendo alguma coisa, fazer uma revistinha. Mas sair daquela única renda e tentar alguma coisa, sei lá, fazer doce. Você vai pegar as suas receitas e começar a vender igualmente. Tem várias coisas que mais, né? Dependendo da habilidade de cada um, né? Tem várias coisas que você pode... A gente tem visto isso acontecer muito, né? Na pandemia, isso foi um exemplo. E que salvador, inclusive. Um monte de famílias aí. Agora, o Wilson Lopes quer saber. Na maioria das vezes, eu não sei lidar com saída de empréstimos intermináveis. Mesmo sabendo que eles acabam me deixando mais depressivo. Qual a dica do Gil? E vai nos vigorar para sair mais rápido dos empréstimos. Então, isso é importante. Isso é importante por quê? Porque quando eu precisei fazer aquela inscrição para a universidade... Lembra que eu falei que só tinha dinheiro para cinco. Faltou outras cinco. Então, eu recorri ao empréstimo. Então, você vai lá. O número de parcelas, Ana, que você pega, vai afetar a taxa de juros, o valor final que você vai pagar. Então, primeiramente, eu tento pegar o empréstimo com o menor número de parcelas possíveis. Não é estender de vista. Quanto menos tempo, mais barato você vai pagar o dinheiro. E o outro é que é possível amortizar. Que palavra bonita! É, por exemplo, digamos que eu vou pagar essa parcelas daqui a cinco meses. Eu posso pagar hoje, sobrar um dinheirinho. E se eu trago aquele valor daqui a cinco meses para hoje, eu consigo pagar menos, diminuir. Então, o que acontece? Eu estou com o empréstimo. Então, digamos que é 30 meses. Então, 30 meses. Então, eu tento pegar, sobrou algum dinheirinho e já traz aquelas parcelas para a gente. Negociar lá no banco, na financeira. Falar, ó, eu estava querendo pagar um pedaço da minha dívida. Quanto você deixa, né? Vai reduzindo, então, esse prazo. E vai reduzindo. Porque, dessa forma, você consegue se livrar mais rápido do empréstimo. E consegue, também, reduzir o valor dos juros que você ia pagar pelo empréstimo que você pegou. Então, se a gente paga 40, 50 parcelas, Ana, e fica duas, três vezes para a outra pessoa pegou do empréstimo. Então, é importante ter essa consciência e reconhecer o introbanco e tentar amortizar. E amortizar, vim, vim, vim. Vai lá, faz amortizar. O gente veio falar bem aquele lá. E eu dizia, ah, está tendo de bilhão de helicóptero. Tudo isso. Eu estou fazendo esse piquinho, estou fazendo esse mundo aqui. A gente vai no medicina, é o nome de helicóptero. E ele chegava lá e procurava, de fato, as melhores opções. Porque, de fato, às vezes, tem que ter como sair daquela situação. E é uma emergência. Era meu sono de estudar nos Estados Unidos. E eu sabia que eu precisava. Então, quando você não tem saída e você recorre, tem que saber também pegar a melhor opção. E como trabalhar com aquilo. Então, sobrou, gente. Dinheiro na mão. Se você não ficar lá, vem da mão. Então, assim, entrou. O que é que eu preciso? Quitar essa dívida. Negociar isso, negociar aquilo. Recorrer ao gerente. Ah, de repente, ela sobrou R$100. E eu lembro de uma inadimplência, de um cartão lá atrás. Que eu posso chegar na própria empresa e falar. Olha, me ajuda a querer negociar. Então, estava R$2.000. E você negocia, sai por R$100. É o que eu tenho. Então, você já consegue ficar, sabe? Não sei, nada de quanto mais naquele ponto. Então, se eu guardo um dinheiro, um extra, gente. Recorre para solucionar a sua inadimplência ou a sua dívida. Aí tem a Suelen Escafura. Lá de Tão, que foi os Goitáquazes. Goitá-cáses. Lá do Rio de Janeiro. E ela escreveu assim. Eu perdi o meu emprego. E meu esposo não está conseguindo pagar as contas. Estou com dois cartões atrasados há dez dias. É melhor parcelar a fatura com juros altos ou aguardar para parcelar o total de compras no cartão. Percebe que quanto mais ela aguarda, mais juros vão vindo. O ideal é ela entrar em contato com a instituição que está responsável pelo cartão. Dizendo, olha, eu não consegui pagar, certo? Estamos atrasados nesse cartão. Não vai só pagar o mínimo e depois, não. Entre em contato, fala a situação e já tenta negociar de imediato a situação. Ela vai perguntar. A situação é que nós vamos combinar. Porque daqui a 20 dias, faz dez dias só. Daqui a 20 dias, mais juros vai relato. Ela tem hora por hora. É. Nem por dia, por hora. Vai só ali, vai só somando. Então, ela tem que correr e deixar claro, sabe? Às vezes, a gente tem receio de expor a nossa fragilidade, a nossa necessidade. Só que, às vezes, um acordo poderia resolver. Legal, eu não estou conseguindo. Então, assim, como é que pode ficar isso? A pessoa vai perguntar. Qual o dia você pode pagar? A partir de tal dia e a partir de tal parcela, porque eu não estou com condições. Aí, você faz aquele acordo. Para dos anos. No nome do Senhor, segura agora. Até se organizar de novo. E conseguir voltar a vigorar. E usar a moderação cartão. Então, como teve essa mudança que ela não esperava de ser emitida. Agora, vai ter que segurar um pouquinho. Negociar a vida. Para voltar a vigorar.